As pessoas teriam condição de construir modos de vida, de sobrevivência. Você acompanha a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre os impactos do cultivo de eucalipto para a população do Vale do Jequitinhonha. E neste momento nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quinta-feira. Neste momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Bruno Engler, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei, números 1.296 a 1.298 de 2019, os requerimentos 3.663, 3.694, 3.776 a 3.794 de 2019, o requerimento ordinário 734 de 2019 e as comunicações das comissões de administração pública, da pessoa com deficiência, de assuntos municipais, de educação, de agroprecuária, de saúde e de minas e energia. Após a questão de ordem, sou citada pelo deputado Duarte Bechir, o presidente registra nas galerias a presença de alunos do Colégio Arnaldo de Belo Horizonte. Profere discursos dos deputados André Quintão, Coronel Sandro, Elismar Prado e Cleitinha Azevedo, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, aquece da questão de ordem, sou citada pelo deputado Ulisses Gomes. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário Uniorizontes. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão em atenção à questão de ordem anteriormente solicitada pelo deputado Ulisses Gomes, determinando que o projeto de lei nº 1.205, barra 2019, seja encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira, ficando para o segundo turno à audiência de Comissão de Minas e Energia sobre o referido projeto. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos de parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 3.663, 3.780, 3.790, a 3.794, 2019, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Após a questão de horas solicitadas pela deputada Beatriz Serqueira e pelo deputado Fernando Pacheco, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 14, às 20 horas nos termos de edital de convocação. E para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a hora do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Muito obrigado, deputado José Guilherme. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bosco. Pode passar para frente, deputado Bosco. Abre mão. O deputado Bosco falará por 15 minutos. Seu presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Nossa, muito boa tarde. Caro presidente, eu quero aqui, nesta tarde, nesta reunião, fazer aqui alguns cumprimentos que eu entendo que são necessários. Primeiro, ao nosso presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e também a todos os líderes das bancadas que compõem essa casa, dos mais diferentes partidos e os cumprimentos todos através do nosso líder de governo nesta casa, deputado Luiz Humberto, e um cumprimento especial, claro, ao nosso governador Romeu Zema, que durante as últimas semanas, todos, todos, e com o nosso apoio, no meu caso, como vice-líder do governador nesta casa, todos, não me diram esforços para que pudessem chegarmos no entendimento e traçarmos uma agenda positiva, propositiva, sobretudo na análise, na avaliação de projetos de autoria dos deputados e também de projetos importantes do governo do Estado de Minas Gerais, sobretudo com relação aos recebíveis da Codemig, que irá propiciar ao governo do Estado, dentro de uma negociação com as instituições financeiras do Estado, ou mesmo que não seja do Estado, possa o governo aí ter uma antecipação de receita de mais de 5 bilhões, que irá possibilitar ao nosso governador e toda a sua equipe realizar um desejo, Cleitinho, de todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que é de voltar a poder contar com seus pagamentos em dia, o que, lamentavelmente, desde o ano passado, desde a gestão passada, não vem ocorrendo no nosso Estado. E isto, caro presidente, senhoras deputadas e deputados, todos nós sabemos dos transtornos, das dificuldades que os nossos servidores do Estado têm enfrentado por não estarem recebendo seus pagamentos em dias e, sobretudo, algumas classes de forma escalonada. Sabemos, pois, que essa situação não foi uma situação criada ou que passou a existir a partir deste governo, do governador Romeu Zema. mas, cabe ao governo atual, sobretudo, pela sua sensibilidade, sobretudo, pela sua experiência na iniciativa privada e, por sinal, muito bem sucedida, buscar caminhos para solucionar esse problema. e nós sabemos que o único caminho encontrado até o presente momento para poder solucionar esta questão dos servidores não existe e não tem outro no momento que seja a negociação dos recebíveis da nossa Codemig. Então, portanto, quero aqui cumprimentar a todos que, com esse sentimento de reconhecer a importância de todos os servidores, de todos os segmentos do governo do Estado, estamos aí com essa agenda para que, na semana que vem, não é isso, presidente, nós possamos votar esse projeto e dar as condições, dar a ferramenta necessária ao governador Romeu Zema para poder efetivar essa negociação. E eu entendo, caro deputado Cleitinho, que além de estarmos contribuindo com o governo do Estado para buscar esse caminho, mesmo que seja momentâneo, porque nós sabemos que só essa ação não basta para resolver a situação do Estado, dos servidores, nós teremos outros desdobramentos que serão discutidos, se Deus quiser, no ano que vem, mas, além de colocar em dia, ainda este ano, com pagamentos 10 terceiros do ano passado, que ainda existem parcelas a serem quitadas, há uma outra questão que há de ser levada em consideração, são mais 5 bilhões que serão colocados no mercado, no comércio, dos mais diferentes municípios, da mais diferentes regiões do Estado, porque os servidores que estão aguardando de forma ansiosa esse pagamento, esse acerto por parte do Estado, vários estão endividados, com certeza utilizarão desse recurso para pagamento das suas dívidas, e outros tantos, com certeza não vão guardar esse dinheiro na poupança, ou não vão guardar esse dinheiro em casa, Natal está chegando, certamente vão utilizar no comércio, então nós teremos aí mais uma injeção no comércio de Minas Gerais, através dos nossos servidores estaduais, então portanto fica aí esse registro e os nossos cumprimentos a todos, porque essa decisão não é uma decisão única de tão somente um deputado nessa casa, mas sim do conjunto de todos os deputados, de todos os partidos que compõem essa casa, que é a Assembleia de Minas Gerais, nesta visão mais ampla, junto ao governo do Estado, buscando uma forma para que nós possamos alavancar esse nosso Estado de Minas Gerais e colocá-lo, recolocá-lo onde realmente ele merece estar, que é o destaque em todo território nacional, pela sua pujança, pela sua fortaleza e pelas suas riquezas. E não poderia o governo, caro deputado Bruno, iniciar qualquer outra ação para ajustar as finanças do Estado que não pudesse iniciar através dos servidores públicos, porque são servidores públicos desse Estado, da educação, da segurança, da saúde, de todos os setores que são os responsáveis para que essa máquina do Estado continue funcionando e, acima de tudo, funcionando com qualidade. Então, fica aí os nossos cumprimentos e muito especial aos servidores. Gostaria também, presidente, salientar como araxaense que sou, filho de Araxá, saber que parte dessa solução está saindo lá do solo, está saindo lá das terras dos Araxás, da nossa cidade de Araxá, através da exploração do nióbio. Exploração esta que é feita através de uma parceria do governo do Estado com a empresa CBMM, que faz com que esse precioso metal chegue em todos os cantos da indústria brasileira e em mais de 40 países de todo o mundo. Então, fico feliz de que a Codemig, tendo parte do nióbio extraído em Araxá, possa hoje ser o caminho para estar oferecendo aí uma solução, mesmo que seja, caro deputado João Vito, paliativa, porque a gente sabe que tem muito chão ainda pela frente, mas pelo menos esse ano nós teremos aí os nossos servidores com essa ação conjunta, podendo saber que vão receber os seus salários em dias. Eu concedo uma parte com satisfação ao deputado João Vito Xavier. Deputado Bosco, muito obrigado pela oportunidade, quero dizer que Minas Gerais tem que ser grata a Araxá, aquela terra abençoada desde as suas águas até o seu tesouro que é o nióbio. e eu sou testemunha e quero dar aqui o testemunho nesses dez anos que convivemos juntos aqui no parlamento da sua luta incessante pela valorização da Codemig, pela valorização desse patrimônio e da sua defesa intransigente dos direitos de Araxá nessa questão. Na semana passada eu fui convidado para uma mesa de debate e para uma palestra que eu fui participante na OAB aqui de Minas Gerais com convidados do Brasil inteiro em que o tema era a reforma tributária para o Brasil, os impactos positivos e negativos. E tive a oportunidade de expor a minha convicção de que é necessária a reforma tributária para o Brasil, temos a base tributária mais complexa do mundo, nenhum país tem um modelo tributário tão confuso e tão difuso quanto o nosso. mais destaquei que falta uma coisa muito importante no nosso modelo tributário que é a rediscussão da Lei Candir que impacta muito Minas Gerais, o Pará e impacta muito uma cidade como Araxá. A Lei Candir ela visa uma maior força no mercado competitivo internacional para os produtos brasileiros, em especial para os produtos manufaturados mas ela traz um prejuízo muito grande para municípios e estados que são exportadores de commodities não renováveis como o caso do nióbio de Araxá. Araxá é responsável hoje por 95% do nióbio consumido no mundo os outros 5% estão difusos e são para consumo interno dos próprios países produtores como o Canadá. O Canadá produz uma quantidade de nióbio e ele, Canadá, consome esse nióbio. Então por que dá essa isenção? Então Minas Gerais perdeu 35 bi desde a criação da Lei Candir apenas com o nióbio de Araxá. 35 bi. Então olha o quanto perde Minas Gerais e olha o quanto perde a querida cidade de Araxá. Então faço o convite para que Vossa Excelência se hermane conosco nessa discussão que é de fundamental importância para Minas Gerais e para Araxá. Nós precisamos nesse pacto tributário rediscutir por exemplo a questão do nióbio para Araxá e para Minas Gerais. Dessa rediscussão pode sair não apenas o paliativo como muito bem o senhor disse para esse momento mas uma solução de médio e longo prazo para o Estado e para a querida cidade de Araxá. Muito obrigado pela parte. Eu que lhe agradeço deputado João Vitor Xavier Vossa Excelência que tem atuado de uma forma brilhante sobretudo na comissão de Minas Energia onde eu tive a oportunidade de no mandato passado fazer parte e a gente reconhece e sabe da sua luta sobretudo com relação a esse encontro de contas com o governo federal. Nós não podemos mais permitir que essa lei Candir possa continuar da forma que está beneficiando o governo federal e os Estados arcando com este patrocínio através da isenção do ICMS e não tendo o retorno que deveria ter a exemplo que foi citado aqui com relação às mineradoras no caso aqui também do NIOB. Então João Vitor a expectativa nossa é que haja sim um encontro de contas do governo do Estado de Minas Gerais com o governo federal e que a lei Candir possa também ser levada em consideração e que Minas Gerais possa ter realmente do governo federal aquilo que é devido e de direito. E por fim presidente já encerrando já para concluir a nossa participação quero aqui mais uma vez cumprimentar o governo do Estado o governador Romeu Zema e o nosso chefe geral da polícia civil do Estado de Minas Gerais doutor Wagner Pinto pela formatura de mais de 400 investigadores que concluíram seus cursos nos dias de ontem e que já estão sendo designados para os mais diversos municípios de toda Minas Gerais tivemos há pouco tempo a formatura de 79 novos delegados e agora 400 investigadores eu agradeço o presidente e fica aí os nossos agradecimentos a polícia civil por mais esse investimento na segurança de Minas Gerais muito obrigado deputado Bosco com a palavra deputado sargento Rodrigues a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputado Bruno Engler é Noraldino Júnior desculpa Noraldino Júnior com a palavra senhor presidente senhores deputados eu queria fazer uma solicitação eu pedi um assessor meu para trazer uma senhor presidente se eu podia pegar pedir para pegar um material que eu pedi um assessor meu para trazer no café ali é o Gustavo senhor presidente o que me traz aqui hoje nessa tribuna eu tive até oportunidade de conversar com o meu colega deputado João Vitor Xavier a qual ele sabe tenho muito respeito muita admiração pelo seu trabalho mas ontem foi trazido um ponto nessa plenária que eu acredito que tem várias divergências nessa colocação trazida pelo deputado João Vitor Xavier aqui a qual ele atribuía né deputado João Vitor algumas irregularidades cometidas por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do Copan na concessão da licença em conceição do Mato Dentro colocando aí até a uma possibilidade de uma improbidade administrativa por parte da SEMAD eu tive a oportunidade de conversar com o deputado João Vitor Xavier para que eu acho que foi até muito importante essa uma colocação deputado em relação a essas colocações que são necessárias estar bem esclarecida para que não haja divergência de interpretação o deputado João Vitor se precisar do a parte pode utilizar sem nenhum problema ontem o deputado trouxe algumas colocações em relação a essa e outras licenças e eu recebi várias mensagens de membros do Copan e membros da Secretaria de Estado solicitando para que nós esclarecêssemos esses pontos que foram colocados que na minha opinião não compreende os fatos que ocorreram primeiro ponto é que a licença não foi concedida a licença demorou seis horas foi discutida por mais de seis horas no Copan e foi pedido vistas por entidades e por representantes do setor e essa atribuição não é a atribuição correta ao se fazer diante do secretário porque eu tenho acompanhado o trabalho tanto da Secretaria quanto do Copan e todo trabalho tem sido todo esforço e todo trabalho tem sido feito em parceria com o Ministério Público exatamente para salvaguardar tanto a preservação ambiental quanto a preservação das pessoas das vidas que lamentavelmente nós tivemos o desprazer de vivenciar tantos óbitos então o primeiro ponto para esclarecer é que esse essa licença não foi concedida ela está em apreciação e não é o secretário que concede a licença tem os pareceres técnicos e é apreciado pela plenária do Copan que está apreciando essa licença em específico então deixar claro essa licença não foi concedida mas o deputado João Vito traz uma trouxe aqui uma um ponto que eu tenho discutido ela na comissão de meio ambiente sobre a necessidade e tem requerimento aprovado sobre a necessidade da criação de um grupo de trabalho para que nós possamos dentro desse grupo de trabalho composto por membros da assembleia legislativa pela comissão de meio ambiente pelo Copan pela secretaria de estado de meio ambiente e pela e pelo ministério público nós esse grupo seja formado para discutir a aplicação da lei mar de lamas nunca mais as necessidades de adequação de regulamentação e de revisão porque será necessário realizar uma revisão na lei mas essa revisão tem que ser feita com muito critério para que não haja perda nas conquistas dessa lei um ponto que eu já trago aqui que é um ponto que é indiscutível e que é necessário a mudança a alteração legal é o fato da obrigatoriedade do descomissionamento no prazo de três anos hoje nós todos nós que temos acompanhado esse trágico fato acontecimento onde pessoas foram perder a sua vida nós temos a consciência de que nós temos que colocar todos os esforços para que fatos como esse não aconteçam e o descomissionamento a descaracterização em três anos como estipula a lei e volta a dizer aprovada por todos aqui com o intuito de melhorar a legislação esse ponto é necessário ser alterado não há condições de alterar esse ponto a não ser com uma mudança na lei que ela está explícita e alguns outros pontos que podem trazer confusão de entendimento e aí eu posso trazer aqui até um ponto específico trazido pelo deputado João Vitor Xavier que é em relação ao artigo 12 deputado João Vitor Xavier tem outros empreendimentos que já foram licenciados após o rompimento da Barragem de Brumadinho e também após a a sanção da lei Mar de Lamas nunca mais que foi feito da mesma forma só que com o aval e com o TAC do Ministério Público em relação ao artigo 12 não só do Ministério Público Estadual mas também do Ministério Público Federal então o que eu não acho justo e já falei eu tenho um excelente relacionamento aqui com o deputado João Vitor e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e dizer a ele deputado João Vitor eu não acho que foi justa as palavras que foram colocadas ontem e eu queria ter a oportunidade eu vou trazer isso no plenário mas eu queria ter a oportunidade de nós conversarmos juntos inclusive com a presença do Ministério Público tivemos a oportunidade tanto o deputado João Vitor quanto eu nós conversamos eu liguei hoje de manhã para o Ministério Público para que nós pudéssemos realizar uma reunião e está marcada para a semana que vem juntamente com o deputado João Vitor a comissão de meio ambiente eu quero estar presente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público para que a gente possa para que a Secretaria possa mostrar quais são os pontos que estão avançando dentro da lei que ela grande parte dela ela é auto aplicável as dúvidas que estão surgindo dentro da Secretaria de Meio Ambiente para que se houver uma concordância nós a Assembleia Legislativa possa aprimorar esse texto volto a dizer já necessário somente pela necessidade da alteração no artigo que trata aí da descaracterização e do do descomissionamento então eu trago esse ponto só para poder deixar aqui e deixar bem explícito que eu confio muito tanto no secretário quanto no corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente e também no COPAN tanto é que essa licença que foi pedido vistas ela foi discutida mais de seis horas e está hoje sob pedido de vistas e não impede que nenhum de nós possamos nos manifestar dentro desse licenciamento eu pedi para fazer o levantamento sobre a outra barragem que foi licenciada deputado João Vitor e que foi colocada por vossa excelência aqui e está aqui estou na mão aqui o TAC assinado pelo Ministério Público e nesse TAC está assinado tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal colocando aqui explicitamente em relação ao artigo 12 e aí eu mostro a vossa excelência vou ler o ponto que trata esse artigo essa barragem já estava instalada TAC parte do TAC considerando que a barragem B6 se encontra em fase de licença de operação processo administrativo COPAN número 078 1980 061 de 2018 não sendo aplicado o artigo 12 da Lei Estadual número 23.291 de 2019 então nesse processo deputado João Vitor há aqui assinatura e como eu disse para o vossa excelência eu tenho certeza que vossa excelência quando traz assuntos aqui traz assuntos que vossa excelência acredita então eu tenho certeza que com a oportunidade dessa reunião eu tenho certeza que vossa excelência vai mudar a concepção que vossa excelência trouxe aqui ontem em relação a esse processo e trazer alguns pontos específicos de se houve alguma irregularidade aonde que houve irregularidade foi cometida por parte de qual técnico foi cometida por parte do secretário em que ponto porque eu acredito que aí sim nós temos condições de discutir esse tema com bastante clareza volto a dizer tenho certeza que vossa excelência trouxe esse tema para aprimorar vossa excelência tem demonstrado um grande comprometimento nessa causa não diferente de mim mas tem se debruçado muito também para evitar com que fatos como esse possam voltar a acontecer inclusive tem requerimento aprovado na comissão e nós tivemos a oportunidade de levar essa conversa ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que nós possamos fazer uma representação aos órgãos internacionais para alertar sobre todos os fatos ocorridos no estado de Minas Gerais que ocasionou com a morte e aí eu falo culposa de quase 300 vidas mas eu trago esse tema só porque eu comentei com vossa excelência mas nós vamos ter uma oportunidade de discutir volto a dizer confio na seriedade não só do secretário confio na seriedade do corpo técnico confio embora tenha várias divergências em vários pontos mas confio na boa fé e na seriedade do corpo técnico do Copan e do secretário mas eu acho necessário aí nós nos debruçarmos a lei avaliar a lei a Mar de Lamas nunca mais que foi um avanço significativo não só referência para o estado de Minas Gerais mas para todo o Brasil e nós se houver necessidade aprimorar para resguardar mais ainda a vida das pessoas e o meio ambiente de nosso estado muito obrigado muito obrigado deputado Noraldino com a palavra deputado João Vitor Xavier muito boa tarde a todos boa tarde a todas queria dizer que me coloco aqui no lado oposto de vossa excelência para que fique bem claro inclusive de maneira simbólica porque o simbolismo é muito importante na vida pública que nesse caso e nesse fato estamos em posições absolutamente antagônicas até fisicamente nesse plenário na tarde de hoje o que não faz com que não tenha um respeito pelo senhor pelo seu mandato pelo seu trabalho quando o senhor me ligou hoje cedo dizendo que falaria sobre esse assunto aqui no plenário eu disse que tinha enorme respeito pela sua posição e que faria questão aqui de estar presente primeiro para ouvir o que o senhor tinha a dizer e depois para que esse debate seja público seja aberto como eu acho que convém num processo democrático como convém a um parlamento parlamento é casa disso mesmo de debate de discussão de troca de ideias de discordância e nesse assunto deputado nós discordamos profundamente primeiro quero dizer ao senhor que discordamos a partir do que o senhor disse ali que o senhor considera que o que aconteceu foi morte culposa para mim não para mim foi dolosa para mim houve dolo para mim houve intenção de matar e nisso eu concordo com o que foi apresentado pela CPI da Assembleia e pela CPI da Câmara dos Deputados e te advirto até do ponto de vista jurídico se o senhor pretende ir a uma corte internacional como também já pretendemos alguns outros deputados como já temos conversado com o deputado André Quintão que foi presidente da CPI com a deputada Beatriz Serqueira que foi a primeira signatária da CPI se o senhor for com esse argumento de que foi culposo o senhor já sai derrotado de antemão porque uma corte internacional só aceitará esse questionamento do ponto de vista do dolo da necessidade de haver dolo no caso então nós já discordamos de cara nisso para mim foi doloso houve dolo e nisso eu concordo com o ministério com aquilo que foi colocado apenas concluir minha fala eu esperei pacientemente seus 15 minutos pois não deputado deputado eu quero pedir desculpa na realidade eu errei a palavra eu ia falar ali dolo e foi a conclusão que eu acidei na CPI então foi erro de palavra ali e aí foi bom a vossa excelência me chamar a atenção sobre o dolo eventual não é dolo eventual é doloso é dolo deputado ali eu assinei eu assinei lá e o dolo e a responsabilidade de todos eles então essa parte aí o senhor pode ter certeza que essa parte é acordo entre todos nós nós temos esse mesmo entendimento eu fico feliz do senhor corrigir a sua expressão porque de fato houve dolo é o sentimento dessa casa expressa na CPI deputado Cleitinho e também da Câmara dos Deputados que fez esse trabalho então deputado espero que o senhor também corrija o ponto de vista de outras questões importantes no que diz respeito essa questão da mineração e dos crimes ambientais que agridem tanto o meio ambiente que o senhor é um defensor eu me lembro do senhor carregando cachorrinhos sujos de lama no meio do barro então o senhor é um defensor dos animais das causas animais eu tenho certeza que o senhor está de se condoer não apenas com o meio ambiente com os animais que morreram mas com os mais de 300 seres humanos que morreram nesses dois crimes ambientais há quatro anos atrás deputado eu ocupei essa mesma tribuna aqui e fiz um alerta a essa casa que ou Minas Gerais mudava de maneira definitiva e radical a sua postura quanto ao enfrentamento dos crimes ambientais e contra a humanidade ou aquilo que aconteceu em Mariana seria apenas o prenúncio de algo pior que viria acontecer como de fato aconteceu de 19 mortos deputado Bruno Engler que tivemos em Mariana nós já tivemos 300 mortos na cidade de Brumadinho e eu deputado Noraldino ao invés de me solidarizar com o secretário de meio ambiente germano com o corpo técnico da secretaria de meio ambiente eu quero me solidarizar aqui é com os invisíveis de Brumadinho e de Mariana é com o seu Zé que enterrou o seu filho é com a dona Ana que perdeu o seu neto é com o seu Antônio que sequer teve a dignidade até hoje o direito digno de enterrar sua nora porque nós temos pais e mães deputado que até hoje não puderam enterrar seus entes queridos assassinados brutalmente pela Vale e com a conivência de funcionários do poder público do estado de Minas Gerais eu me lembro deputado que quando aconteceu o crime ambiental da cidade de Brumadinho eu fui ao plenário dessa casa e disse que nós tínhamos um crime que era preciso investigar os conselhos que era preciso investigar como eram dadas as licenças nesse estado e vossa excelência disse naquela oportunidade que eu estava sendo injusto com funcionários e com membros do conselho funcionários e membros esses que agora estão sendo indiciados pela CPI que o senhor mesmo participou nós temos pessoas ali indiciadas membros de conselho indiciados nós temos investigação ocorrendo nesse momento dentro da Polícia Federal a respeito do funcionamento da máquina pública no estado de Minas Gerais deputado então deputado a minha solidariedade não é com o doutor Germano que está sentado no ar condicionado da Secretaria de Meio Ambiente empoderado do cargo de secretário de estado a minha solidariedade nessa casa é com as centenas de famílias que nesse momento choram os seus mortos alguns deputados que até hoje não tiveram o direito sagrado de enterrar os seus filhos e essa casa continua aqui fazendo vistas grossas aos crimes e as barbaridades de um setor que há 400 anos nos espizinha nos faz de capacho nomeia secretário de estado paga festa de final de ano para funcionário de secretaria essa é a verdade do que acontece nesse estado secretário ou melhor deputado perdão é porque a veemência na defesa do secretário é tão grande que às vezes eu confundo as figuras respeito muito a sua relação com o secretário respeito muito a sua amizade com o secretário respeito muito a sua relação inclusive pessoal com o secretário mas eu não posso aqui me calar diante de tamanhas barbaridades que tem acontecido no estado de Minas Gerais com a conivência do secretário Germano porque o que continua acontecendo nas reuniões dos conselhos são verdadeiros circos circos para enganar a sociedade para dar uma cara de legitimidade aquilo que não é legítimo quando apenas um setor tem a capacidade de sozinho definir o que vai ser feito e esse setor não é a sociedade civil organizada esse setor é o setor empreendedor comercial e industrial lamentavelmente os nossos conselhos não são como conselhos por exemplo da Alemanha onde a paridade de fato existe os nossos conselhos são conselhos onde do lado da sociedade entra quem tem a caneta e o interesse do empreendimento e o senhor sabe disso o senhor é presidente da comissão de meio ambiente dessa casa o cidadão vai lá e luta por seis horas bravamente como o senhor disse mas sabe o que acontece no final secretário acontece o que nós vemos acontecer há quase 400 anos nesse estado desde que aqui chegou a coroa portuguesa para explorar ouro e diamante acontece é que a vontade e o desejo do lucro se sobrepõe a vontade e o desejo e ao interesse público e coletivo e mais uma vez isso está acontecendo e eu quero aqui alertar a sociedade de Minas Gerais estão se articulando para mudar o projeto de lei mar de lama antes mesmo dele estar em pleno funcionamento você já viu uma coisa dessa deputado pleitinho eles querem mudar uma lei que sequer foi plenamente implementada sabe por que deputado porque aqui em Minas funciona o seguinte quando cai uma barragem em Mariana todo mundo vai lá para a internet e põe hashtag Mariana no dia seguinte tem lá comitiva de deputado um monte querendo aparecer na televisão abre CPI dão entrevista fazem tudo mas cinco meses depois a preocupação já é como que eu vou encaixar alguém na Secretaria de Meio Ambiente para resolver os problemas de alguém que na época da minha eleição vai resolver os meus problemas essa é a realidade do que acontece há 400 anos nesse estado e que continua acontecendo e o interesse financeiro fala mais alto mais uma vez já estão se articulando nos bastidores na espreita na surdina para mexer no projeto Mar de Lama com a desculpa do seguinte o projeto está inviabilizando a mineração em Minas Gerais pegue o meu discurso de quatro anos atrás tudo que aconteceu depois de Mariana volta a acontecer agora e o alerta que eu faço hoje é o mesmo que fiz há quatro anos e a convicção que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha no passado teremos mais tragédias nesse estado porque Minas Gerais não aprende teremos mais barragens rompendo teremos mais gente morrendo teremos mais pais sem condição sequer de enterrar o filho porque Minas Gerais não aprende porque aconteceu assim em Mariana morreram 19 aconteceu em Brumadinho morreram mais de 300 e não aprendemos a preocupação é com a garantia do lucro e da distribuição de dividendos da Vale essa é a preocupação garantir que a Vale feche o ano superavitária e a Vale é pouco superavitária a Vale faturou apenas 70 bi líquido só 70 bi ela não podia faturar 50 bi e fazer a coisa da maneira que precisava ela precisava comprar barragem que não tinha estabilidade com laudo falso ela precisava fazer tudo isso porque 50 bi de lucro é muito pouco gente metade do PIB do estado de Minas Gerais daquilo que é usado para pagar professor policial médico manter hospital estrada bombeiros e hoje ainda vem esse circo de dizer o seguinte não a Vale está ajudando Minas Gerais é propaganda no Brasil inteiro para tentar limpar o nojo da lama do que a Vale fez aqui em Minas Gerais o dia inteiro que você liga a televisão o rádio que abre os jornais e os sites o que a Vale está fazendo para recuperar o estado de Minas Gerais é irrecuperável porque aquelas 300 pessoas não voltam mais e não voltam também os cachorros os gatos as vacas que o senhor tanto gosta deputado esses não voltam mais esses pais não terão seus filhos de volta nem com 70 bi de lucro líquido que a Vale teve nós vemos os filmes se repetirem sabe aquela história que você vê o rambo 1 o rambo 2 o rambo 3 o rambo 4 e que você sabe que o final vai ser sempre o mesmo é o que nós vemos em Minas Gerais é a barragem 1 é a barragem 2 é a barragem 3 é a barragem 4 e o final do filme é sempre o mesmo é o povo de Minas Gerais levando ferro é o povo de Minas Gerais assassinado de maneira cruel e impiedosa sendo tirado de suas casas como eu estou vendo em Barão de Cocás como eu estou vendo em Itatiaio Sul como eu estou vendo em Nova Lima como eu estou vendo em Macacos é dessa gente que eu tenho dó é com eles que eu compadeço é deles que eu tenho pena não é do secretário de meio ambiente é a eles que vão as minhas orações e que vai a minha solidariedade como parlamentar dessa casa não é a turma que está lá no Copan aprovando tudo de todo jeito de toda maneira em todos esses anos as casas de Barra Longa não foram reconstruídas mas a licença para minerar já foi dada de novo os mortos de Brumadinho não foram enterrados todos eles mas as licenças já voltaram a acontecer porque a prioridade é sempre atender o interesse da indústria minerária do estado de Minas Gerais que trabalha fortemente com seus lobistas pelas ruas pelos conselhos e pelos corredores dessa casa eles estavam aqui quando rompeu Mariana continuavam aqui quando rompeu Brumadinho e estarão aqui quando romper a próxima porque fatalmente romperá porque isso é apenas o reflexo de 400 anos de uma política minerária equivocada no estado de Minas Gerais e da nossa conivência com a brutalidade dos crimes que são cometidos contra a nossa sociedade e vai ser ótima essa reunião deputado Noraldino com o Ministério Público porque nós vamos ver com quem o Ministério Público está falando verdade porque nós encontramos ali no corredor o senhor me disse que foi dito para o senhor uma coisa e para mim foi dita outra absolutamente distinta absolutamente distinta então nós vamos ter oportunidade de ver para quem o Ministério Público está falando verdade por toda a relação que eu tive com o Ministério Público na construção do projeto Mar de Lama nunca mais deveria ser tratado como um patrimônio imutável desse estado exceto com algumas pequenas adaptações necessárias como a questão da descaracterização e do descomissionamento das barragens para que o prazo seja o prazo tecnicamente necessário que é o que eu defendo desde a criação da lei tirando isso deputado todo o outro todos os outros parágrafos e textos tem que ser imutáveis porque essa foi uma conquista da sociedade a custa do sangue de 300 pessoas nas minas de Brumadinho e de Mariana então deputado será ótima essa reunião porque nós poderemos ver se o Ministério Público falou a verdade para mim ou para o senhor eu tenho convicção pelo que eu conheço que para mim eles disseram a verdade que até hoje em todas as reuniões que nós tivemos eles nunca tiveram uma postura no bastidor e outra na pública sempre aquilo que eles tratavam conosco nas reuniões reservadas era aquilo que eles defendiam publicamente nós nos tornamos capachos do setor mineral em Minas Gerais nós como povo como gente eu até quero dizer outro dia viu deputado Cleitinho o senhor me corrigiu de maneira muito correta eu não falo dessa casa eu falo de nós como gente como sociedade como Estado de Minas Gerais nós aceitamos ser capacho do setor minerário no Estado de Minas Gerais fazem o que quer mandam e desmandam no Estado de Minas Gerais colocam secretário tiram secretário colocam subsecretário tiram subsecretário fazem aquilo que eles querem e a conta disso é essa perigo de crise hídrica na região metropolitana porque acabaram com a bacia do Paraupeba do Rio das Velhas e a do Paraupeba do Rio Doce e a do Rio das Velhas está sobrecarregada é barragem estourando para todo lado encerrou meu tempo? encerrou deputado João Peito 30 segundos para encerrar 30 segundos para encerrar por gentileza então deputado Noraldinho será uma boa oportunidade e estou aberto sempre para esse debate porque esse é um debate que eu não temo porque é um debate que eu faço com uma única linha a da convicção daquilo que eu acredito ser o melhor para Minas Gerais e não a minha convicção afetiva pessoal ou de amizade ou de inimizade também com qualquer pessoa que seja gostaria de registrar a presença e agradecer aos alunos do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte sejam bem vindos o próximo inscrito deputado Bruno Engler 15 minutos para suas considerações Obrigado senhor presidente boa tarde aos colegas aqui presentes aos que nos acompanham da galeria e a todos que nos acompanham também pela TV Assembleia senhor presidente os temas que eu pretendo abordar são outros não a tragédia criminosa da Vale que vem sendo o principal tema debatido nessa casa ao longo deste ano justamente pela gravidade dos fatos e a seriedade do que ocorreu e o deputado Noraldino me pediu uma parte de dois minutos para que pudesse fazer um posicionamento então para que não saímos do assunto você deu a parte ao Noraldino depois eu sigo com a palavra Muito obrigado deputado Bruno Engler eu precisava desse a parte dirigia o deputado João Vitor Xavier que colocou aqui que a minha posição é baseado em afinidade em amizade não a minha posição é uma posição extremamente técnica tanto é que até agora o deputado João Vitor Xavier não trouxe aqui quais foram as irregularidades que foram cometidas é simples assim todos nós nos compadecemos foi o assassinato de mais de 200 pessoas que tiveram suas vidas perdidas eu me debrucei aqui mais de 15 horas quase 15 horas por dia e mais de duas semanas fazendo avaliação da licença ambiental para chegar para ver se tinha alguma irregularidade então não se trata aqui em nenhum momento de posicionamento pessoal trata-se de posicionamento técnico de justiça mas não é porque houve isso que nós temos que crucificar A ou B setor A ou setor B e sim trazer quais foram as irregularidades colocadas e as irregularidades colocadas tem que ser colocadas de forma clara o deputado trouxe aqui e agradeço o Bruno Engel nós aqui e a questão do dolo e do dolo eventual sim que foi a conclusão da CPI e eu falei aqui culposo errado é uma questão que nós temos que nos debruçar para que nunca mais aconteça agora não podemos tirar a responsabilidade de quem é responsável dos irresponsáveis que foi a Vale que foi a Tuvisu de todos aqueles responsáveis pela morte dessa quantidade de pessoas e atribuir a um setor não podemos a não ser que nós tenhamos o seguinte olha foi cometido irregularidade aqui 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 e nós temos os órgãos competentes para poder fazer essa fiscalização como concluindo deputado Bruno Engel eu já coloquei aqui e eu em dezembro eu trouxe nessa tribuna aqui e fiz uma força deputado da Faiete Andrade fez um projeto pensando que o projeto seria bom para o estado de Minas Gerais propôs para essa casa que as licenças ambientais que não tivessem sido analisadas dentro de 120 dias seriam aprovadas automaticamente nós não precisaríamos de estar aqui discutindo mais licença ambiental nem Copan nem funcionário porque estava tudo aprovado automaticamente eu subi nessa tribuna duas vezes por sorte o nosso governador vetou e nós conseguimos derrubar esse veto mas foi uma lei que foi aprovada nós não precisaríamos discutir licenciamento ambiental aqui nós temos que aprimorar sim deputado Bruno Engler nós temos que aprimorar demais aqui todas as organizações que protegem o meio ambiente que protege a fauna que protege o meio ambiente às vezes me criticam demais por defender os animais defendo os animais e defendo toda a forma de vida porque todos merecem respeito todos sem exceção e esse é a minha defesa para que os responsáveis sejam crucificados sejam pagos pela morte eu fiquei lá não foi um dia só não não fiquei lá foi dois dias não eu fiquei junto com os familiares que perderam vidas que nunca mais vão voltar que não tem preço então isso nós temos que trabalhar para que não aconteça mas ter a responsabilidade de não atribuir a culpa a quem não tem muito obrigado 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 deputado Nuraldino Júnior considero considero importantíssima essa discussão acabei de ser informado que vai continuar na próxima fala justamente pela gravidade do tema mas passando para o assunto ao qual eu me inscrevi para falar primeiramente eu gostaria de me solidarizar aqui publicamente com o Maurício Costa do Movimento Brasil Conservador e com o Maciel da Frente Cidadã que foram brutalmente atacados por militantes de esquerda na porta da Embaixada da Venezuela a Venezuela que tem à frente um ditador Nicolás Maduro que não é reconhecido pelo governo brasileiro como presidente da Venezuela houve uma mudança no pessoal da Embaixada onde os representantes diplomáticos do verdadeiro presidente da Venezuela Juan Guaidó tomaram conta da Embaixada e tendo em vista isso o pessoal de esquerda que se diz tão defensor da democracia mas que defende com unhas e dentes a ditadura de Maduro foi à porta da Embaixada fazer a ruaça fazer confusão Maurício Costa e o Maciel estavam lá fazendo live filmando registrando o que estava acontecendo sem agredir ninguém sem partir para violência sem nem ofender as pessoas de maneira verbal estavam ali fazendo live registrando o que estava acontecendo e dando a sua opinião eles foram agredidos expulsos do local tiveram que sair correndo o Maurício teve o seu óculos roubado o Maciel teve o seu braço quebrado por esses militantes que dizem querer a paz mais amor por favor mais amor para eles para os inimigos eles têm ódio eles têm violência como a gente já observou em diversas oportunidades e essa da porta da Embaixada de Venezuela foi só mais uma demonstração da hipocrisia de uma militância violenta que defende ditaduras e ataca com porrada porque com argumentos não consegue derrubar os seus opositores mas senhor presidente eu gostaria de falar aqui sobre uma nova oportunidade para o nosso país uma aliança pelo Brasil que vai ser construída através do nosso presidente Jair Bolsonaro o Brasil clama por um partido verdadeiramente direita verdadeiramente conservador que seja capaz de representar os ideais da maioria da população brasileira que é conservadora e que elegeu o presidente Jair Bolsonaro o PSL o meu partido tinha tudo para ser esse partido mas infelizmente devido a ganância egocentrismos e desonestidade de alguns de seus membros traidores do presidente Jair Bolsonaro o PSL vem caindo na vala comum dos partidos brasileiros não sendo o que nós esperávamos dele que fosse o primeiro partido realmente à direita no nosso país surge então a necessidade de criarmos a aliança pelo Brasil o partido verdadeiramente conservador que será composto por aqueles que apoiam fielmente o presidente Jair Bolsonaro e que apoiam por ideal não porque tem interesse em ter um cargo ou outro ali numa estatal não porque tem interesse em receber um apoio para a prefeitura de São Paulo que quando negado torna a pessoa rebelde e contra o presidente mas sim por acreditar no futuro melhor para o nosso país por acreditar no Brasil onde é colocado onde Deus é colocado acima de todos e o nosso país é colocado acima de todas as coisas por isso eu venho aqui me pronunciar publicamente muitos têm me perguntado inclusive da imprensa qual seria o meu posicionamento se eu me mantenho no PSL se eu vou para a aliança hoje eu sou do PSL mas assim que possível irei para a aliança pelo Brasil em alinhamento com o nosso presidente Jair Bolsonaro eu tenho plena consciência que quem me elegeu deputado estadual além dos meus 120.252 eleitores foi o presidente Jair Bolsonaro quando sem pedir nada em troca me deu o seu apoio na eleição para deputado estadual eu não sou ingrato eu não sou traidor eu sei que o PSL só se tornou um partido grande graças a figura do Jair Bolsonaro e com a saída do presidente Jair Bolsonaro o PSL está fadado a mediocridade então sigo firme com o presidente Jair Bolsonaro alinhado com os seus projetos e acreditando que podemos construir um Brasil conservador cristão fiel aos valores da nossa população e que possa conseguir um crescimento com ordem e progresso colocando sempre o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo deputado João Vitor o que eu tinha para falar eu já falei o senhor quer seguir na discussão muito obrigado deputado Bruno talvez eu precise dos seus quatro minutos e ainda da generosidade do deputado Cleitinho de uma parte eu fico feliz inclusive que tenha esse nível de debate aqui na casa porque eu acho que o parlamento precisa disso a essência do parlamento desde sempre é essa a discussão e através da discussão que se aclaram as ideias e que se constrói aquilo que se entende ser o ideal e a busca possível da verdade dos fatos deputado Noraldino primeiro ponto que o senhor me perguntou e que foi a origem a base da minha crítica eu fiz questão até de maneira muito humilde de buscar um pouquinho mais o detalhamento para ver se eu não estava sendo injusto com as críticas que eu fiz com o secretário de meio ambiente pois quero dizer para o senhor talvez o secretário não tenha te informado que 24 horas antes da reunião que colocou em pauta o processo de licenciamento de conceição do mato dentro ele talvez não tenha contado que a secretaria recebeu uma orientação de uma nota técnica do ministério público pedindo para que esse projeto não fosse colocado em pauta porque há entendimentos do ministério público do estado de minas gerais sobre a irregularidade desse processo sim no parágrafo 12 da lei mar de lama sim que é auto aplicável sim inclusive de acordo com o parecer da advocacia geral do estado talvez o secretário não tenha te contado isso talvez ele não tenha contado que 24 horas antes ele recebeu uma orientação e um pedido do ministério público e que esse pedido não foi atendido deputado Bruno Engler então num estado onde nós tivemos duas rupturas desastrosas de barragem com mais de 300 mortes uma delas há hoje um indício muito grande de que a ruptura aconteceu pelos excessivos altiamentos que é o caso de Mariana o ministério público recomenda a secretaria de estado de meio ambiente que não coloque em pauta um processo de licenciamento sobre um altiamento de barragem que no entendimento do ministério público fere o artigo 12 da lei que foi apresentada e aprovada nessa casa com o voto de todos nós porque ela foi unânime com o meu voto com o voto do senhor deputado Pleitinho deputado Bruno deputado Oswaldo de todos os outros deputados e mesmo assim a secretaria coloca e aí vem me dizer que não tem setor que manda gente que história é essa que conversa para boi dormir ninguém quer demonizar setor nenhum eu digo isso sempre deputado Minas Gerais precisa da mineração a mineração vou falar já virou mantra de tanto que eu repito deputado Pleitinho a mineração está nesse microfone está no relógio que eu uso está no telefone celular que está na mão do senhor enquanto o senhor conversa no whatsapp com o secretário está em todos os lugares está em todos os lugares não é o secretário não dessa vez mas eu não me referi a esse momento ele obviamente o senhor conversa com os secretários o senhor é deputado o senhor é parlamentar é legítimo que o senhor converse com os secretários não há mal nenhum nisso como eu estava aqui conversando agora há pouco com figuras do ministério público que estão revoltadas com o que aconteceu nesse caso isso é natural é nosso processo não podemos demonizar o diálogo deputado a mineração está em absolutamente tudo na nossa vida está naquela máquina que trata o câncer está no bisturi do médico que faz a cirurgia então eu não sou ignorante de não respeitar a importância da mineração para a nossa sociedade mas eu não sou cego de não perceber que o setor minerário coloca Minas Gerais abaixo dos interesses da sociedade e em primeiro lugar tem que vir o interesse financeiro e econômico faltam 12 segundos eu vou pedir ao deputado Cleitinho assim que for feita a inversão e já agradeço muito ao deputado Bruno Engler a generosidade deputado João Vitor só gostaria de fazer um esclarecimento você citou no caso eu não votei a legislação Mar de Lama nunca mais porque estava na cidade administrativa negociando melhores condições para os servidores da segurança pública mas a votação foi unânime e se aqui estivesse teria votado favoravelmente a matéria muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado bom dando sequência aos nossos trabalhos o próximo inscrito o deputado Cleitinho Azevedo lembrando que deputado nós temos apenas oito minutos para o término da sessão do pronunciamento vão quebrando o pau o dia inteiro o debate é bom senhor presidente boa tarde boa tarde a toda a população presente boa tarde aos deputados deputadas vou conceder uma parte para o meu companheiro de partido João Vitor Xavier e depois também se o Noraldino quiser pegar uma parte pequena viu Noraldino porque vocês dois são meus amigos eu estou entre a cruz e a espada não sei para onde que eu vou vocês estão igual um boomerang eu vou para um lado vou para o outro vocês resolvem depois lá no plenário deixa eu falar para o mesmo um pouquinho muito obrigado 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 deputado Cleitinho então eu quero dizer deputado Noraldino que eu não faço aqui acusação de que houve irregularidade o que eu estou dizendo é que há uma conivência uma complacência uma generosidade uma vontade quase que absoluta de atender os interesses do setor minerário e é isso que eu tenho denunciado nessa casa há muitos anos e é isso que mais uma vez aconteceu o Ministério Público do Estado de Minas Gerais manda uma nota técnica um parecer pedindo para que o processo de licenciamento não entre em pauta e ele entra em pauta assim mesmo colocam em pauta assim mesmo obviamente foi pedido vistas porque após a pressão do Ministério Público o deputado Pleitinho o próprio setor se preocupou então a preocupação veja em que ponto estamos chegando a preocupação do setor já é maior do que o da própria Secretaria de Meio Ambiente o setor não teve coragem de fazer o que a Secretaria de Meio Ambiente fez o setor deputado Raul Belém pediu para tirar pediu vistas ao projeto nem eles tiveram o despudor de votar às pressas como fazem sempre contrariando a decisão do Ministério Público ou pelo menos a orientação do Ministério Público porque decisão quem toma é a justiça nem o setor teve o despudor que teve a Secretaria e não me venham com o discurso de que os conselhos são de fato democráticos porque não são não me venham com o discurso velho esvaziado roto gasto de que os conselhos são de fato representativos você sabe o que são os conselhos deputado Cleitinho uma mera maneira de legitimar de passar um pano e de dar um aspecto popular naquilo que não é popular porque não é o que acontece para quem frequenta os conselhos e digo mais estou entrando no dia de hoje com um projeto de lei aqui na Assembleia para que o site da Assembleia seja obrigado a transmitir todas as reuniões dos conselhos de meio ambiente do Estado para que o site do governo do Estado também para que a TV Assembleia coloque equipes para acompanhar essas reuniões através da TV Assembleia para que a programação da TV Assembleia transmita informe e leve ao cidadão quando terão essas votações dos conselhos porque muito tempo sempre tem muito tempo é igual eu falei dos filmes do Rambo sempre gasta muito tempo tempo, tempo, tempo mas o final é sempre o mesmo o setor produtivo nunca perde só perde o povo igual eu vi perder lá em Caeté onde estão fazendo uma mineração dentro de um patrimônio religioso, cultural histórico de Minas Gerais dentro de um parque igual a gente viu em Mariana igual a gente viu em Brumadinho quando a pobre da Teca estava lá gritando aos quatro ventos que daria tragédia e riram da cara dela como sempre riem do povo de bem que vai nessas reuniões deputado João Vitor com licença seu tempo de aparte já esgotou você vai concluir? vou concluir mas a primeira vez que eu vejo já tem um minuto e vinte deputado é a primeira vez que eu vejo em dez anos que quem interrompe o tempo de aparte não é quem dá o aparte sim a mesa isso é inédito na história dessa casa eu assumindo aqui a presidência nesse momento eu tenho poder para isso o senhor o senhor não pode atropelar o próprio colega que me deu o aparte o que o senhor está fazendo não é regimental deputado só me permite concluir meu raciocínio deputado João Vitor isso é regimental o deputado Cleitinho está me permitindo concluir o raciocínio não é possível que até a mesa está incomodada com esse debate não é possível uma coisa dessa deixando bem claro não faço parte da mesa estou aqui substituindo o presidente o senhor comete um fato inédito em dez anos outro dia eu vi o deputado aqui Sargento Rodrigues então será inédito e está interrompido a sua parte então nós vamos fazer cumprir o regimento nós vamos fazer cumprir o regimento a partir de hoje Luísa Homem de Mello a partir de hoje o regimento vai ter que ser cumprido deputado João o dia que pegarem aqui o aparte do rocambole para falar de salário de servidor não vai ser permitido porque o que estão fazendo aqui é cercear meu direito de fala de maneira irresponsável de maneira truculenta como jamais aconteceu na história dessa casa o regimento está aqui deputado é a primeira vez em dez anos que eu vejo isso é desrespeitoso o que o senhor faz é desrespeitoso o que o senhor faz estou fazendo cumprindo o meu papel nós vivemos um estado onde o defensor é financiado por açougueira então é natural isso mesmo que não queira que falam disso deputado Cleitinho pode seguir deputado Cleitinho muito obrigado deputados acho que o está essa esse debate está acirrado eu queria dizer só o seguinte eu acho que olha eu trago aqui deputado 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 João Vitor deputado Bruno Engler aqui o deputado Cleitinho deputado Raul Belém e o presidente exercício deputado Oswaldo Lopes sabe o que eu quero propor aqui eu quero propor para que nós sejamos aqui justos a reunião está marcada e eu queria até que a reunião contasse com a presença de mais parlamentares para que esse caso e outros casos os presidentes sejam esclarecidos de forma clara deputado Cleitinho deputado eu queria só se o senhor pudesse segurar o tempo deputado deputado João Vitor deputado João Vitor só eu estou suspendendo essa sessão por dois minutos para nós entrarmos um acordo aqui suspensos os trabalhos aqui no plenário 3 horas 33 minutos reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa vamos acompanhar a reunião que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 3.797 a 3.799 barra 2019 da comissão de educação 3.800 e 3.801 barra 2019 da comissão da pessoa com deficiência 3.802 barra 2019 da comissão de meio ambiente 3.803 a 3.86 de 2019 da comissão de cultura publique-se para os fins o artigo 104 do regimento interno em 14 de novembro de 2019 presidente não tem coro no momento presidente é nítido é visível que não tem coro é visível que não tem coro a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas destinado a homenagem ao arcebispo Dom Valmor de Oliveira Azevedo por sua eleição para a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB e por seus 15 anos de dedicação arquidiocese